Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Olha, meu povo, eu acho que eu nunca estive aqui nessa situação, tá? Porque quando eu costumo propor fazer um vídeo, analisando movimento por movimento, eu busco destacar situações positivas. Eu busco destacar situações que, pô, mostram o que o Atlético tá fazendo de bom. Mas vim aqui pra falar mal de um jogador, mostrar como esse jogador é extremamente nocivo pro Atlético, eu acho que é a primeira vez e não poderia ser com outro personagem, a não ser o Kaique Rocha. E assim, o Kaique pode ser uma ótima pessoa, até parece que é pela relação que ele tem dentro do CT. Mas como o zagueiro é impraticável e a gente vai perceber isso, vou pedir seu like, vou pedir pra você se inscrever no canal. E óbvio, se eu esqueci de uma falha nesse compilado que eu tô trazendo pra vocês, vocês podem trazer aqui que a gente analisa em outro momento. E eu trago em um jogo simples, né? Eu trago num jogo tranquilo aqui, nada mais e nada menos do que oitavas de final de Libertadores. O Atlético vai com três zagueiros pra jogar contra o Bolívar. O Atlético tinha aberto o placar, tinha acabado de perder um gol sem goleiro. Bicão pra frente, a bola sobre o controle do Kaique Rocha. Esse cara, ele tá pressionando só por pressionar, beleza? Bola sobre controle, tranquilo. O que que acaba acontecendo? A bola passa pelo Kaique Rocha. E o nosso atacante, Rony Fernandes, que tá longe de ser um atacante maravilhoso, chega em condição de finalizar e acaba fazendo gol. Detalhe, é um gol que se não acontecesse, com o resultado na Arena da Baixada, o Atlético teria se classificado pra próxima fase. Eu poderia ter uma história muito mais legal na Libertadores com o Fernandinho, com o Bento, com o Vitor Rocha, com o Vitor Bueno, com a chegada do Zapele, que estaria mais adaptado. Mas foi um jogo terrível. Terrível, terrível, terrível do Kaique Rocha. E era só uma prévia do que estaria por vir. Só uma pequena prévia do que estaria por vir. Isso foi ainda em 2023. Agora a gente começa o show de horrores em 2024. Copa Sul-Americana, o Atlético precisava de um resultado em casa contra o esportivo Ameliano e Danúbio. A bola veio pro nosso Kaique Rocha. 1,90m, eblau contra o atacante pequenininho do time do Danúbio. O que que acaba acontecendo? A bola novamente passa por ele, novamente em um jogo internacional, e novamente resulta no gol do time adversário. E o que me chama mais atenção é a incapacidade de controlar o tempo de bola do Kaique Rocha. O Kaique Rocha, ele tem uma série de defeitos. Mas a incapacidade de controlar o tempo de bola dele é assustador. A bola passa dele e ele nem vê. A realidade é essa. Ele nem vê. E a gente vai ver alguns lances que mostram isso. Esse aqui pra mim é um dos que mais me inconforma, cara. Contra-ataque do Vasco, o Atlético ganhando o jogo. Jogo importante. 22 do segundo tempo. Jogo já caminhando pra reta final. O que que acontece? O atacante do Vasco vem em direção ao Kaique. Assim, a bola tava com o atacante do Vasco. Era só ele parar e fazer a falta. Ele vai dar um bote escroto. O atacante do Vasco passa. E entra em condição de enfrentar o Thiago Heleno. E já tem outro aqui também. Ele deixa o companheiro de zaga numa situação horrorosa. Contra dois jogadores velozes. Volto e piquei. Era muito fácil. Mas muito fácil fazer a falta que o Kaique não quis fazer. Muito fácil. O que mostra? Não é um zagueiro que marca firme. Muito pelo contrário. É um zagueiro que marca frouxíssimo. Frouxíssimo. Aí você vem aqui. Pô, essa aqui também é braba, mano. Essa aqui também é braba. Porque, assim, olha a distância que o Kaique tá do Gabriel Verão. Aí, beleza. Vem o passe do Matheus Pereira de Costas. Era meio imprevisível. Mas você tinha distância pra você reagir. O que acaba acontecendo? Gabriel Verão chega na frente. Lembra do que eu falei do tempo? O cara, ele tem um relógio próprio. O Kaique tem um relógio próprio. E esse relógio só destrói o Atlético. É impressionante. Impressionante. Cara, essa situação, se você me falar que não era uma situação controlada. Beleza. Passe de gênio do Matheus. O Léo poderia ter saído. Mas o Kaique não pode ser um zagueiro que precisa de tanta vantagem contra um atacante pra chegar na frente. Aí a gente vai até em jogos que a gente ganhou, tá? Novamente, Kaique disputando com o Rony. Kaique, um zagueiro de 1,90 e pouco. O Rony é um atacante de 1,70 e pouco. O que acaba acontecendo? Ele é constrangedor, cara. No final das contas, os erros do Kaique são constrangedores. Olha ele caído. Então, assim, mais uma bola que ele tinha domínio. Mais uma bola que ele tava na frente do marcador. Mais uma bola que o marcador, fisicamente, tinha muito menos vantagem. E mais uma vez o Kaique da Mone. Mais uma vez. Aí você vem aqui. Em um dos jogos que, pô, acho que mais doeu o torcedor do Atlético. Aquele gol do Fernandinho no final. Pô, ia ser um dos gols mais legais. E acho que todo mundo sabe esse lance de corte. Bola cruzada na área. Um zagueiro de 1,90 e pouco deixa a bola passar. Gol do Flamengo. Ah, Thiago, mas ele não deixou a bola passar. Como é que não deixou? Como é que ele não faz esse corte? Como é que ele não faz esse corte? E olha que a gente só tinha trazido, até agora, lances com o pé. Até agora a gente só tinha trazido lances por baixo. Mas beleza. Outro lance de bola aérea. Cruzamento no Inter. Minuto final. Exatamente igual foi contra o Flamengo. Gol do Internacional no rebote. Aí você pensa, pô, o Kaique é esse aqui pulando, disputando a bola. Não. Kaique é esse aqui se protegendo. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. O cara tá se escondendo da dividida, cara. Então, assim, é... É rio de desespero. É rio de desespero. Um zagueiro que não tem condição de jogar pelo Atlético. Teve bons momentos na temporada. Provavelmente tem bons números. Mas um zagueiro que não tem condição de jogar pelo Atlético. Um zagueiro que, pô, tá muito claro. O cara é ruim em tudo. Jogo aéreo. Ruim. Defender profundidade. Ruim. Dar bote. Ruim. Dividir com um ataque de adversário. Ruim. Não tem o que justifique o Kaique Rocha ser titular do Atlético numa reta final de um campeonato brasileiro. Que a gente tá muito nessa situação pelas falhas dele. Pelo menos contra a Inter e o Flamengo, eram mais quatro pontos. Mais quatro pontos nessa situação, a gente já era décimo segundo. Vocês entendem? Como o Kaique Rocha é a cara do rebaixamento do Atlético? E o Atlético insistentemente fica escalando esse camarada. O que que precisa acontecer? O que precisa acontecer pro clube atlético paranaense e seus tantos treinadores barrarem o Kaique Rocha? Ele pode ser o leão de treino que for. Ah, mas o Kaique joga na direita, gente. Bota o Gamarra na direita. Bota o Arthur Dir na direita. Bota o Marcão. Bota o Beleze. Porque assim, se esses caras falharem, não vai acontecer nada de novo que o Kaique Rocha não faça. O grande ponto é, a gente tem a certeza absoluta que o Kaique vai falhar. Então assim, eu tenho certeza que caso o pior aconteça, eu acho que dentro de campo é o principal responsável. Dentro de campo é a carinha com mais, assim, responsabilidade por tudo que aconteceu no ano do Atlético. É difícil, é difícil, é difícil a gente tentar entender. E assim, sabe o que me deixa mais confuso? O Atlético, ele insiste no Kaique Rocha, sabe sei lá porquê, dentro de campo. E o Atlético não quis vender o Kaique Rocha, gente. O Kaique Rocha teve proposta da Europa, sabe sei lá como também. Mas o Atlético não quis vender o Kaique Rocha, sabe sei lá porquê. Então assim, é muito difícil de entender na minha cabeça, mano. É muito, muito, muito difícil de entender na minha cabeça. É um cenário que não tem porquê você fazer essa aposta. Você não tem ganho fazendo essa aposta. Você não tem nenhum ganho fazendo essa aposta. É aterrorizante. Valeu, meu povo? Eu acho que eu consegui trazer uma parte técnica, mostrando como o Kaique falha de todas as maneiras. Contra o Vitória, todo mundo tem na cabeça, né. Mas assim, é um padrão. O grande problema da falha contra o Vitória é um padrão. E o Atlético não se protege desse padrão. No final das contas, dá pra dizer que o Atlético escolheu essa merda aí. E aí E aí